Esse clima seco e altas temperaturas mexe não só com o nosso organismo, mas também em vários setores. Nas escolas, as aulas de educação física precisam ser adequadas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre esse assunto. Por dois dias consecutivos, Três Lagoas registrou baixa umidade relativa do ar, onde os valores chegaram a 18%. Clima de deserto. O calor também castiga neste inverno. Termômetros registraram temperatura máxima de 35 graus. O Instituto Nacional do Tempo, IMET, emitiu dois alertas severos para a baixa umidade e calor extremo para o centro-oeste. E este cenário se deve a uma pressão atmosférica que impede a formação de nuvens, agindo como um tampão. Nas ruas de Três Lagoas, a população tem sentindo os efeitos e os cuidados com a saúde estão sendo redobrados. Tanto água, muita água e só isso, eu acho. Na hora de pôr o neném para dormir? Eu coloco geralmente um modificador ou bacia com água. Tem que tomar água, né? Vai hidratar bem e é isso aí. Na hora de dormir? Na hora de dormir tem que ter o ar condicionado, né? E hidratar bem. Clima seco por dois dias consecutivos. Três Lagoas registrou umidade relativa do ar igual de deserto, 18%. E de acordo com a previsão do tempo, este calorão se estende durante esta semana. A Secretaria Municipal de Educação emitiu um alerta para todas as escolas. No documento, cobra atenção com hidratação dos professores e estudantes, devem ser redobradas neste período. Portanto, sugerem o uso de roupas leves, garrafinhas de água e toalhas umedecidas. Como explica o professor técnico em Educação Física, Semir Elias. A orientação tem sido de adequação da metodologia dos professores, para que os alunos não tenham atividades muito intensas em períodos de calor excessivo e de baixa umidade do ar. Orientação também relacionada à hidratação, né? Porque muitas vezes os estudantes estão brincando ali, jogando, participando de alguma competição e eles não querem parar para tomar água, para se hidratar. Então, essa orientação também é passada para os professores. Então, não só os alunos, os estudantes terem esse cuidado com a hidratação, mas também os professores terem esse cuidado, porque a saúde deles também é importante nesse período. E também, questão de vaporizadores ou toalhas umedecidas, né? Também é muito importante. Às vezes, o estudante levar uma toalhinha ali de rosto úmida também é muito importante. Isso ajuda, né? Essas questões também nesses períodos críticos. Neste período, é imprescindível evitar atividade física em horários onde o calor é extremo. Em Campo Grande, uma pessoa morreu durante um teste de aptidão física e duas desmaiaram sob o efeito do calor. Em Três Lagoas, os alunos da Rede Municipal de Ensino estão liberados para a prática esportiva, mas com adequações, como explica o professor Semir. Ela pode ser feita, mas com adequações na metodologia, tornando uma prática de baixa intensidade. Principalmente, em períodos de calor excessivo.